Eu vim aqui na casa do Vak, agora o Vak vai me contar uma história aqui, como que é a história, Vak? Para aí, deixa eu sair daqui pra você me contar a história direitinho. Eu gosto de ouvir o peão falando, é bem de pertinho, pra sentir a emoção. Eu quero dizer que eu falo, rapaz, tem uma moça ali no mato, ele pegou um dizer. Falei, rapaz, essa história aqui eu não tô mais contada, não tá não? Porque eu vejo os cachorros correndo atrás de gado aí direto. Agora essa bezerrinha lá, a moitada lá, a bezerra, matou no dedo. Então o pescoço vai dar o resto. Esse que é uma onça. Eu falei, isso não é onça não, faz isso aí que eu se caçou o resto, é feio? Não. Aí, tem essa história aí, que agora tem que passar lá no passado e ver as bezerras. Aonde isso? Olha ali, eu não quero mais de lá ali. A onça, a onça com menos bezerra? Eu falei que era onça, mas eu tô comendo que é um cachorro. Será que é um cachorro? É, tem uma manau, que tá correndo de gado alto. Ah. É. Mas que tamanho desse cachorro? Você abraçou os vidinhos? É, você jogou na cor do dedo. Aí um cara vai lá pra ver os bezerros lá. Um sapo. Ah. Lá, né? Sapo. É, o sapo não parava assim com a cabeça, fica olhando, né? Era uma cobra querendo pegar ele, rapaz. Mas aí o... Aí o cacopo falou pra ele, falou, era o que você cochilar, eu te pego. Mas ele disse que o sapo não passava os olhos. Ele tá aí? Ele tá aí. O sapo não avisou, não passava os olhos. A cobra falou pro sapo que a hora que ele cochilasse... Era pegar ele. É. Mas aí a cobra... Tudo que a cobra foi nele, então foi a névoa, né? Pois aí eu descobri, eu fui embora. Não deu conta de pegar, não. Cansou. Falou, não, deu conta de sapo. Não, só fica... Eu só tô entendendo ali, eu tô olhando em mim. E ela queria pegar se ele fechasse o olho. Você cochilar, não é? Você tá doido. Mas ele não fechou o olho. Essa aí é de manhã, não é? Não, essa é. Essa não é na sua fazenda, não, né? Essa é de arrebentar. Essa não é ali... Essa não é na fazenda ali, não, né? Tem gente que tem mentiroso aqui nessa parana e clara. Tem? Tem que tirar o boné. Aqui tem muito mentiroso aqui? Eu me li. Cê tá doido. Ó, mentiroso. Ruim pra pagar. Tem que tirar o boné. Tem que tirar o chapéu. Tem, não, não. Não pode. Não pode. Não pode ser queira ter gente. O cara chega com um tipo de homem, rapaz. Mas não, ele paga esse homem. Cê correu do bandido. Ele fica com o ar da gente. E o cara correr da gente, quando tá devendo pra gente, é ruim, né? É ruim, a gente dá vontade de pegar. Ele dá uma coça, né? Vai virar homem, né? A molezinha que o senhor dá pro cara, né? Não, eu tô nervoso, rapaz. Pra que compra, então, né? Então não compra, né? Não compra, rapaz. Pra quê? Pra dar pro jeito dos outros? É. Olha, eu compro só toda a conta de pagar. Compra e pago na bucha e pronto, acabou. Eu tô me sossegado, né? Agora tem que acabar com o safá demais, rapaz. Eu fico na cadeia e falo pra mim, sou cedo demais, viu? Ai, não. Você acabou, você tem que apanhar com o arame de ferro, pô. Pra você virar homem, entendeu?